Fala, Vanderazilado! Beleza? Galera, não deu pra postar segunda porque eu estava viajando Mas, né, não tem problema não Dois dias todo mundo aguenta, não dá pra matar não Deixa eu dizer a vocês, hoje eu vou fazer uma resenha Uma bagunça mesmo Com o Masterchef, vai ser o Masterchef Da resenha Solta a fuleira, ah, Timacho! Estamos dando início A mais um Masterchef Né, hoje estaremos presentes Aqui, dois concorrentes Fortíssimos, que é A senhora Jurema Bocanua Boa noite, dona Jurema Chega, minha senhora Vale, trouxe demais Ai, será que vai dar? Ai, a minha maria rasgou-se Foi tudo O que foi isso, dona Jurema, que aconteceu com a sua boca? Foi rapadura e quebra-queixa Vamos entrar muita rapadura no feijão Que é pra dar sustância E o que é que a senhora vai preparar hoje para nós? Para os jurados e para o Brasil? Dona Jurema Bocanua Eu vou fazer hoje uma massa Sabe, uma massa assim Uma massa italiana, né? Com um molho assim de leite de jumenta Lá de Sumé, da Paraíba E também com grãos adocicados De osso cerrado de porca-prenha Lá de Serra Branca E pra finalizar, frutos do mar É, macarrão com sardinha É isso mesmo É, é É porque é uma comida que dá sustância Que enche o bucho E mesmo macarrão com sardinha é famoso Até aquele jogador da seleção já comeu Quer ver? Aqui estão os nossos jurados Zacão e Paula Caçarola Realmente, seu prato é um prato bonito É um prato elegante Um prato verde nele, né? Mas assim, né? Eu tô com medo Que o cheiro de alho tá forte Rapaz, ficou gostoso Mas a senhora é teimosa Vodona Jurema Eu disse a você Que não botasse esse tampo de alho E esse leite de rumenta Não sei de onde tu arrumasse, hein, moleque? Pelo amor de Deus, homem Vai ser cada bufão mais tarde Que meu marido vai sair correndo Pra França de volta Pois você pega e bota o dedo no furinho Que rasgue Dona Florinda do inferno E temos também o nosso outro concorrente O Juninho Ávore de Natal Juninho, boa noite Por que esse apelido tão lindo Ávore de Natal? Boa noite Eu não sei não Porque... Esse apelido é pra mim não E o que é que você vai deliciar os jurados hoje Juninho Ávore de Natal? Eu vou fazer hoje Um, 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 um É, flocos de milhos Peneirados lá em Itaperoa, lá na Paraíba Com ovo de galinha de capoeira É, galinha de capoeira Galinha, é a capoeira de capoeira É lá de, de Velado Mossor, lá de Do terreiro De Dona... Dona Zumira, é Dona Zumira Macubeira, é Tem gente Que chama de Cuscuz com ovo Mas Eu, eu mesmo Eu apelidei de De Entala cachorro E bife do oião Realmente o seu cuscuz é um cuscuz bom Um cuscuz organizado Um cuscuz alegre Um cuscuz cheio de vida Esse ovo faz um diferencial na cor do cuscuz Deixa eu provar Já tô sentindo esse cuscuz É lá de Mossoró Vamos Bala minha Nossa Senhora Socorro gordo Pelo amor de Deus O gordo tá morrendo Realmente é um cuscuz original Daquilo que faz o reboco E prega do céu da boca Você tá de parabéns Apesar de ter quase me matado E o vencedor Apesar de ter quase me matado E com as caras É juninho A árvore de natal Eu Eu ganhei A mentira Dona Jurema Como é que ela rejeitou Os dentes dela Rapaz Eu donto muito pela senhora Dona Jurema Deus lhe abençoe Rapaz Eu só falo doido de você Vendo esses programas que passam Esses masterchefs Porque é um negócio tão chique Tá organizado É um negócio muito distante Do que a gente Ah Maria Eu mesmo nunca vi As comidas Medalhão Escalope Não sei o que Videira Eu sei lá que bichinho é videira Pois é galerinha Se você gostou dessa resenha Se você gostou dessa resenha de hoje Dessa pressa Estou todo suado Para agrair isso para vocês Outro serviço grande Dá um likezinho aí Que ajuda Compartilha para os amigos aí Eu tenho certeza Que esse vídeo vai bombar Porque está todo mundo assistindo isso Pois lembre de comentar aí Mandar um abraço aí Para toda a galera Que está assistindo lá de Mossoró Fiz a brincadeira hoje Para a galera de Sumé Na Paraíba Cheiro bem grande Para todos vocês aí E até a próxima Resenha Beijo Tchau